Música De ar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. S.S.P. oferece recompensa de até R$ 50 mil para denúncias sobre o autor do crime estudante de Araçari Guama saiu para andar de patins e foi encontrada morta no dia 16 de junho. Laudo aponta que vítima sofreu asfixia. Polícia investiga suposta vingança. Secretaria de Segurança Pública divulgou, neste sábado, 23, que está oferecendo pagamento de até R$ 50 mil como recompensa para quem fornecer informações que levem à identificação do responsável pela morte de vitória. Vitória Gabriela Guimarães Vaz, 12 anos. A estudante foi localizada no dia 16 de junho, na estrada da Aparecidinha, bairro Caxambu, em Araçari Guama. Em entrevista à TV Tem na sexta-feira, 22, o delegado Acácio Aparecido Leite, titulado Delegacia de Investigações Gerais, D.I.G., de Sorocaba, afirmou que nenhuma denúncia sobre o assassinato havia sido recebida. A gente pede que essa energia e tristeza sejam canalizadas em informações, que as pessoas utilizem os canais de denúncia, disse. As informações podem ser passadas diretamente à polícia por e-mail, carta, telefone ou pessoal. A identidade é mantida em sigilo. Via diz que denúncia, o telefone é 181. Pela internet, o acesso é criptografado para proteger o anonimato do denunciante. Ao fim do processo, um número de protocolo é emitido com uma senha para acompanhar anonimamente o andamento. Mais de 70 pessoas já foram ouvidas durante a investigação. A polícia civil também analisa aproximadamente 300 horas de gravações de câmeras de segurança recolhidas de imóveis perto do local do crime. A hipótese, não de autoria, mas de circunstância e motivação, da forma como o corpo foi encontrado, pelo local, pelas amarras, pela forma que ela estava amarrada, a linha principal seria de execução por vingança. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.